Se você tá achando que esse jogo influencia as pessoas a serem ruins, você tá muito enganado. Se você tá achando que esse jogo influencia as pessoas a fazerem maldades ou fazerem merdas na vida, você tá muito enganado. Eu tenho a certeza que esse jogo impediu um monte de gente de fazer merda. Você sabe por quê? Porque quando ele tava com um monte de problema, cara, quando ele tava cheio das crises dele, ele vinha jogar esse jogo e ele se deparava com amigos, pessoas que se importam, tá? Porque às vezes na família a mãe tá cagando porque o filho tá passando, a mãe não sabe o que ele tá vivendo e acha que é só isso. Tira o jogo, tira tudo. Ai, meu filho vai virar um demônio. Seu filho vai virar um demônio não é por causa do jogo, é por causa de você que não cuida dele. É por causa de você que não conversa com ele, você não sabe o que ele tá passando na escola e ele tem que vir buscar refúgio em jogo. Ocupar a mente dele jogando algum tipo de jogo, fazendo alguma coisa pra entreter, porque ele não tem ninguém em casa pra conversar. É isso que faz as pessoas se tornarem ruins. É a falta de amor, é a falta de compreensão, é a falta de alguém. E eu amo esse jogo, porque esse jogo me deu pessoas, pessoas que se importam comigo. Pessoas que querem saber como foi o meu dia e perguntam como foi o meu dia. Então, a culpa não é do jogo, a culpa é nossa. A culpa é nossa. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Nós somos quem acreditamos que somos. O mundo à nossa volta existe quando nós permitimos vê-lo. Palavras como difícil, impossível, elas não têm significado. Elas nem existem, até que damos vida a elas. Pense sobre isso. Estamos criando negatividade, você sabe, construindo barreiras que não têm absolutamente nenhuma razão para surgir. Eu gosto de simplificar essa equação, porque para mim é ter um objetivo e alcançá-lo. É isso aí e ponto. Se você vê a vida como uma tragédia gigante, e sempre é a vítima desamparada, adivinha? Você permanecerá assim. Você pode mapear seu caminho e fazê-lo acontecer, ou pode criar razões que não são possíveis e que você não pode fazê-lo. Esse sucesso não é para você. A vida já é difícil o suficiente. Você não precisa de obstáculos adicionais. Olhe dentro de você e você encontrará tudo o que precisa. Tudo o que você precisa para ter sucesso. Para a felicidade que você precisa. Tudo! Pare de olhar para o mundo exterior e para coisas fora de seu controle. Para satisfazê-lo. Você nunca estará completo e sempre estará procurando. Você está procurando realizações em coisas. Posses, posses, dinheiro, reconhecimento. Não precisamos de nada fora de nós mesmos para sermos felizes agora. Pense em uma época em sua vida em que você não tinha as coisas que procurava. Mas ainda era feliz. Talvez quando você era criança, talvez não há muito tempo, a felicidade está sempre lá. Se você optar por se concentrar em encontrá-la. Se você ouvir o mundo e as opiniões dos outros, poderá acreditar que a felicidade só é conquistada quando você ganha dinheiro ou compra um carro bonito ou uma casa ótima. Por que queremos essas coisas? Diga, por que queremos o carro, a casa, o dinheiro, essa pessoa perfeita, tudo isso sem exceção? Queremos porque acreditamos que obtê-lo nos tornará melhores. Acreditamos que isso nos fará sentir melhor. Não seja arrastado para as expectativas de outros. O que você precisa está sempre dentro de você. Olhe para dentro de você. Sinta a verdade. Está tudo dentro de você. Chama-se crença. Chama-se fé. Confie que tudo ficará bem no final. Saiba que você tem as respostas. Aquele cara é diferente. Sua família não acredita em você? Grandes bostas. Grandes bostas. Quem disse que você precisou do apoio da sua família? Você sabe qual é o problema das pessoas, velho? É que elas estão o tempo inteiro precisando de alguém, dizendo, você vai conseguir. Você vai chegar lá. É livro de alta ajuda para cá. É livro de alta ajuda para lá. É o gente o tempo inteiro correndo atrás de alguém para motivar. Rapaz, em quando chegou essa criança mimada que precisa o tempo inteiro de alguém batendo no braço e dizendo, você vai conseguir. Você nunca vai chegar lá. Porque você e eu sabe muito bem que você está sozinho nessa. Ninguém confia em você, ninguém acredita nos teus sonhos. Mas e daí, irmão? Você foi sozinho a vida inteira, cara? Isso nunca te afetou. Não deixa isso te parar. Continua treinando. Continua correndo atrás. Uma hora ou outra a porta vai se abrir para você. E as pessoas vão reconhecer o povo com você. É isso aí, bro. Ou você vai ser igual todas as pessoas. Tem que tentar. É isso aí, bro. Isso faz tempo. Em algumas situações. Mas, sabe, vai se tornar melhor. As coisas vão se tornar melhor. E também, você tem que ser desgrado por o que você tem. Não seja desgrado. É quando as pessoas começam a ser super... Você sabe, é isso aí. Tudo suco. Você sabe, é isso aí. Você sabe, é isso aí.